Hora da tempo aqui, meu diretor. Recado telespectador, enche o telão. Boa tarde, Nico. Eu e meu filho Miguel estamos aqui em casa, de boa, no feriadinho, assistindo o seu programa O Melhor da Região. Tá aí o Maicon e o Miguel, só na boa. É, ah lá, ele tá querendo Natal, né, Lamoni? Já? Tá passando rápido o tempo, tá? Daqui um dia é Natal. Próxima! Não! Boa tarde, Nico. Feriado e como estamos? Fazendo inveja nas pessoas, ó lá. Olha, no tapete, cachorrinho do lado, já almoçou, hã? E eu tava falando de quem aqui, hein, Lamoni? Ah, tava mostrando um menino que consertou a televisão. Essa foto é diferente, eu olhando pra eu mesmo. É, de mim pra mim mesmo. Manda essa foto pra mim aí, ODS. Estamos ligados no Melhor Jornal da Hora do Almoço. Parabéns, Nico, vocês são mil! Tamo junto! Um beijo, sol! Ei, Nico, boa tarde! Me chamo Natália, moro em Telflotone, no bairro Eldorado. Manda um beijo pra minha avó Rosária. Amo o seu programa. É a Nath Freitas, mandando beijo pra vovó Rosária. Vovó Rosária! Beijo pra senhora aí no... É o Eldorado, hein, Telflotone? Tava espiando alguma coisa ali, Lamoni, ó. É aquele fogão lá de Jiricaldas. Ah lá, eu espio mesmo, filho. Eu bato o olho ali e acho o negócio. Boa tarde, Nico. Amo as suas danças. É, vai ter o negócio... Como é o nome do negócio lá que o Viá vai arrumar pra dançar amanhã? Agronejo. O outro falou agrotóxico. Agrotóxico. Você é a nossa alegria. Sou a Cida de Patinga, bairro Vila Celeste. Estou ligadinho todos os dias. Manda um abraço pra toda a minha família. Deus abençoe você e toda a sua equipe. Vocês são top demais. Nota mil. É, Cida. Amanhã nós vamos dançar. Agronejo, Lamoni, é o nome do negócio. Nós vamos dançar amanhã. Eu tenho que treinar, né? Boa tarde, Nico. Sou o Valker Lee, né? Porque tá com acento. Esses são os meus filhos. Emanuel e Miguel. Minha esposa, Tsunamita, está trabalhando. E eu estou aqui com ele só na bagunça. Tamo junto, Nico. Somos seus fãs e somos Galo Doido. Viva o Galo. Ruk, ruk. Ó, Tsunamita, nome de Bíblia. Emanuel, nome de Bíblia. Miguel, nome de Bíblia. Lamoniê também deveria ser. Boa tarde, Nico. Que Deus abençoe sempre sua vida e de sua família. Ótimo feriado. Alexandre do Bairro Ideal e Patinga. É, ótimo feriado pra todos da audiência, né, Alexandre? Pra nós não funciona o feriado, não. Próxima. Nico, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de parabenizar meu sobrinho, Thales, que está completando 18 anos. Hoje é um dia muito especial aí, ó. Parabéns pra ele. Ó, o Thales. O que ele tá sendo ali, Lamoniê? É enfermeiro? É médico? É dentista? O que é aquilo lá? Você que entende. Epa, isso aqui é farmácia, não é? Tem aquela cobrinha lá. É medicina ou é farmácia, Gustavo? Medicina? É medicina então, é. Cerimônia do jaleco. Boa tarde, Nico. Eu me chamo Sônia e moro no bairro Santo Antônio. Gosto muito do Balanço Geral. Sempre assisto o BG. Amo você, Nico. E gosto muito da maneira que você apresenta o BG. Aí, tá vendo? Aí tem gente que ama, ó. Você e seu programa são nota mil. Amo suas dancinhas. Dou muita gagalhada. É, amanhã nós estamos preparando aí o negócio pra dançar lá. Não sei o quê, não sei o quê. Hã? Agronejo. Agronejo, rapaz. Boa tarde, Nico. Manda beijo pra minha mãe, Dona Petrina. Ela ama você. Ivanilda. Ó, Dona Petrina. I love you forever and ever. Eu amo você também, eternamente. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Ronaldo de Teó. Fala, Ronaldo. Como é que tá Teó aí? A nossa Teó, Ronaldo. A nossa Teó. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu sou a Cristielle do Santa Terezinha. Manda um abraço pra galera daqui. Você é um bom apresentador. De zero a dez. Dona nota? Sim. É, Cristielle. Gostei dessa aí. Próxima. E a última.